FNX já pega um ali no corredor, que eu já nem lembro mais o nome, passei caminhão, pulei, peguei o vacilão de lado, bacetei subindo, deu uma pinada, mas matou, já foi 3 kills, aí sobrou eu lá, USP, 20 de life, 5 de vida, 2x1, AC4 ali, cadê AC4, peguei AC4, Deus abençoe, aí a gente dá um hold, vai demorar um pouquinho agora, aí deu o fake ali que ia pular na água, mas não veio ninguém, tava esperando, 17 segundos faltando, e aquele jogo tenso, aí quando eu fui pular eu achei que ia morrer aqui na areia, mas Deus abençoou, plantando agora 2x1 com 5 de vida, aí vou falar mais uma vez, Deus abençoou que põe uma bala, então toma, quer outra, Deus abençoe que a gente perdeu o primeiro jogo 16x0 pra eles, então toma. FirstDrop.gg, site onde você pode se divertir abrindo caixas e ter chance de ganhar suas skins preferidas de CSGO, entre no primeiro link da descrição e use o código ALEARTS para ganhar 25% de bônus no seu depósito, então você já entra ganhando no site, boa sorte a todos. A tentativa de domínio varanda é o Nittonzinho por ali, por enquanto, muito bem tranquilo a equipe da Red, hein, Gizão? É, na verdade a Red tinha um jogador que era o Lato marcando ali o meio, ele viu um jogador passando, pra mim isso é caldo de B. É, vai ser um split B, com certeza, já tá se desenhando, a gente vai vendo aí pelo posicionamento dos jogadores do mapa, smoke ali pra baixo, que bala do PRT, leva 2, sensacional o Peru, e agora o Lato responde também pra cima do VSM, vem a entrada no Bombe B, PRT tá de olho, mais uma, quer outra, olha só, o PRT vai deitando todo mundo, agora sim, trocado pelo pesadelo. 3 contra 2, que lance do Peru, Tibúrcio, leva o Fênix, e agora é o pesadelo com 20 de vida contra 3, o Plante já tá de bom tamanho, eu acho que ele também já tá imaginando isso, né, garante o Plante, vem a bangzinha por cima, 20 de vida é muito complicado, mas ele tem que acreditar, Tibúrcio já chega pulando, a bang do Lucão se ajuda, e a detona com um highlight, com 3, VSM leva o NAC agora, hein, Tibúrcio, cravado, pega essa kill, importante, essa é 4 plantada, é um 4 contra 2, vamos ver o Newton tinha que ter pego esse abate, ainda pra ter chance no round, e agora é o Lato, que vai tentar brilhar, consegue 2 kills, vamos ver, seria o E-Ciclante do Lato, ele já levou 4 jogadores, e agora, é um x1, o round fica possível, mas Tibúrcio, com 3 eliminações, pra tirar tudo, e mal começamos o round, XRM, já tem, hoje tem kill do Tibúrcio. É, Tibúrcio tá mandando muito bem, e agora o tanto é que não tá conseguindo encaixar seu jogo por enquanto, pesadelo já arranca ali, a cabeça da tartaruga, 0-0-5, então pro Turtle, e o Lucão se 0-0-4, né, dois jogadores da Detona que ainda não saíram do zero, mas o Chiba tá compensando, tá jogando demais aí o capitão da Detona, por enquanto, ele vai buscar mais um, impressionante, Tibúrcio, PRT ali por baixo de MP9, e agora é o Lato, de novo, né, pra tentar o E-Ciclante. Quer dizer, o E-C não seria mais, né, pesadelo já pegou mais aqui, mas seria um clutch absurdo também, e não vai ter chance, ponto da Detona. Não, teria o que fazer, o Chiba acaba com o round, então, né, o trabalho bem feito de AWP na posição do carro, né, e esse é o problema, muitas vezes você vai tentar uma tática de contato. Pra mim, tática de contato contra uma AWP no carro não funciona, essa passagem da varanda, ela é muito perigosa, porque a AWP recua, dá um tiro, recua, dá um tiro, você pode buscar duas, três eliminações. E agora sim, né. Uma oportunidade de um E-Ciclante aí pro Lato, e agora com um 3 de vida, C4 tá plantada pra ele, Guizão. Ah, Smoke, não vi que tinha Smoke ali pra Detona, mas ele vai levar o Lucão, olha só o que o Lato vai aprontando, o Chiba, ele crava, mas não encontra, clica na C4, se escondeu, o Lato não vai achar, e o Chiba aplica ali o Ninja com um firmo ponto, sete a... Mas foi uma boa piadinha assim. E vamos lá. Há dois dias, se eu fizesse essa piada, você não entenderia nada. Não. Molotov ali pra tirar o jogador atrás da porta, não escutou nada, ninguém queimando. Até hoje eu não entendi como que ela só quebra aqui dentro do chão, e não quando bate na parede. Bugs do CSGO. Tendo pegar a brecha. E o Eton levando o Willi, agora sim, Pesadelo pode brilhar, segura o spray, leva apenas um jogador. Não viram ele, olha a inteligência do Pesadelo agora. Que jogada, que jogada do Pesadelo, Naki. Pega o PRT, Pesadelo, já aparece pra buscar mais um. E aí, Pesadelo de novo, uma... O round que pode mudar o rumo da partida, a FNX deixa uma HE boa ali atrás da caixa gorda. Vem de smokezinha pelo altar, mas a Detona tá bem posicionada. O Naki já caiu no bombe, não viram ele. Olha só o Naki pra pegar o Turtle. De lado, o VSM, que isso? O Lucão, segura um, mas vem a troca. E agora, Tiba contra a Naki, acerta mais uma Tibúrcio! Ensina a Tiba, a Detona em casa. Aí a casa, o VSM ainda tem esperanças. Um contra três, o Vininha aqui nesse mapa é mais complicado, não é uma Dance 2. Vai tentar subir por ali, tem a Molotov pra cima dele, mas foi apagada na Smoke, busca a primeira eliminação. Ele já sabe da posição do Newton, consegue levar ele também. Olha só o Vina, e agora? É Clutchmaster contra Clutchmaster. Quem será que leva? Não tem como o FNX! Newton! Não é Newton, acalhado. E é só, Newton! Newton! Newton de novo, meu amigo! Brilhando aí com três eliminações no round econômico, né? Da equipe da Detona, fica mais complicado o PRT numa... E a Detona já domina, já planta C4, o PRT fica na curta distância. FNX é quem leva o VSM agora. O PRT continua ali, tentando dar trabalho. O Newton vai dar a volta, acerta uma balaça, Newtonzinho! Sensacional, buscando dois! Quatro contra dois, vantagem total, Newton de novo! E Newton mais uma vez! 4K, impressionante! E ponto da Red. Defesa direto por ali, sem confirmar essa eliminação. Então pode ser o time do VSM chegar. Ele já se aproximou, vai pegar de costas o pesadelo. Vai levar também o FNX. 3K pro Vina, ponto da Detona pra continuar acreditando aqui no Cambé. E salva a pátria! Já tinha azedado a entrada por aquele bomb site. Tinham rolado as eliminações, mas ninguém contava realmente com ele vindo tão atrasado por ali. Achavam que ele tinha dado... ...pançado no meio. Essa smoke... Interessante essa smoke do lado TR, não sei. É, pra passar pra escada aqui, não te leva a lugar nenhum. Interessante até página 2. Até o FNX agora foi confuso do que 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 vizia ser smoke. De repente, isso, né? Vai conseguir chamar atenção ali pelo meio quando não tem ninguém. Todo mundo da Detona indo pro bombear. Lato. E também o Newton por ali. Aqui já vai rotacionando. Já é o terceiro jogador. O quarto também tá vindo por aqui. Vem geral. E o FNX veio nas costas. Não adiantou nada aquela smoke. É, e agora a smokezinha do VSM ali atrás do bombe. Vai deixar a Molotov também atrás da caixa. E vamos ver. Tem um jogador chegando nas costas. O timing pode ser crucial, mas já tem jogador esperando. É o Lucãoz e por ali. Mas Lato e Nac. Cada um leva o seu. Ainda fica interessante pra equipe da Red. O Nac pelo corredor. E agora é um dois contra dois no fundo. E sabe que bala que é isso, Nakano! Quatro canadas. Ninguém brilhou tanto assim, né? Então eles têm tudo pra trazer um bom jogo hoje contra a PEN. Eu gostei disso aí. Eu gostei que ele já tá aquecendo pra entrar. Vai que a roleta sorteia ele. Vai que. Só falta a roleta sortear ele agora. Frente. Os dois estão escondidos. Torcendo pra galera não conferir. Direito. Mais lá no navio. Já buscando. Meio abate. Deu as costas aqui. Vai se movimentando. Olha o problema. Olha o perigo. O Biguzera aparece. Alinhando dois. Se esconde um pouquinho mais. Biguzera! Acerta o terceiro! E agora, Reversive sem defuse. E que a gente vem pra C4. Encontrou o defuse no meio do caminho. Vai desarmando a bomba nos últimos instantes. E salvo o round, meu amigo Spaka. Uma troca. Mas aí o Landin chega fazendo estilo na cara do Max. E o hardzão espera o momento certo. Meu Deus! Que? Como que o Reversive virou? O que é isso, velho? Ele dispara o espírita ali do Reversive. Nossa, até parece que ele tava olhando pro corredor ainda. Não, não é possível isso. Eu quero o replay depois. Eu quero o VAR. Como diria o Guizão. Já faz o sinal do VAR. Vamos chamar o VAR. Mas o Tatazin dá outplay, hein? O Tatazin fez a leitura, né? Então, apostou, né? Aquela situação não tinha muito o que ele tá dentro. Mas eu acredito que pode. Escutaram, hein? O Nabil tá de olho. Faz o abate. É 2 contra 2. Plant desse 4 sem efeito pro nosso. O Landin tá muito próximo. Ai, meu Deus! O nosso saiu de costas ali do lance. Tinha tudo ali pra pegar informação. Quem sabe buscar o abate do Landin. Que continua, né? Extremamente exposto ali. Não vai ter nenhum adversário agora. O Nabil espera que o Joril se aproxime. Tenta aqui agora a movimentação. Pega aqui a informação um pouquinho. O Nabil abriu. Não tinha ninguém. Se entregou ou não? Pega o Landin agora. Sai fora. Tem a ganadinha. Olha, Bang. Pega ele muito mal posicionado. E o Nabil é... Se eu cair foi pra levantar melhor. E as minhas derrotas não apagam meu suor. As mudanças que vivi não me fazem pior. Já consegui hoje. Tento mais uma vez ser o maior. Eu sou movido pelo sonho coletivo. De milhões de brasileiros que tem o mesmo objetivo. Que sonham em nos ver no topo do competitivo. O sonho nunca morre enquanto alguém...